Música Cheiro de amor no ar, uma decoração minuciosamente pensada, um ambiente pronto para receber família e amigos. Uma noite onde dezenas de casais celebram o amor. A prefeitura de Jatai, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, realizaram aqui um casamento comunitário, onde 88 casais celebraram o amor e se uniram matrimonialmente. E dentre tantos casais, nós conhecemos uma história de amor que venceu o tempo e as dificuldades. Confira aí. A gente começou a se namorar e a idade só tinha 14 anos. De repente a gente se conheceu e está até hoje junto. A gente nunca tinha casado, né? Apenas se conhecendo, namoramos, a situação não dava na época. A gente resolveu se ajuntar. Depois adquirimos a família, fomos trabalhar pelos filhos, pelas netos, né? Que hoje já temos sete netos. Aí agora a gente apareceu a sua oportunidade e a gente quis realizar esse sonho. Então, depois de 38 anos, vocês estão finalmente oficializando esse relacionamento. Então, o que você tem para dizer para ela que é o amor da sua vida depois de 38 anos? Justamente. É o amor da minha vida. A gente se converva aos 38 anos, nós temos três filhos e é uma maravilha essa vida. Agora vai ser muito melhor depois do casamento. Que continuem o mesmo amor com os filhos, com os netos e que espero que Deus, o que Deus uniu, jamais alguém separe. Que continuem até quando Deus permitir. Encontramos também um jovem casal apaixonado que se conheceram pelas redes sociais e desde então não se separaram mais. E com essa oportunidade, decidiram formalizar esta união. A gente se conheceu através das redes sociais, né? E a gente marcou de se encontrar e a gente se gostou de primeira vez, né? E resolveu assumir um namoro. Hoje é um dia muito especial, né? Vocês estão selando essa união que surgiu de uma rede social. Hoje está sendo inesquecível para a gente. Como é para você, Thais, celebrar essa união? Um mês especial. Um mês estranho é inesquecível para mim. Em sua décima terceira edição, o casamento comunitário busca promover a regularização gratuita do Estado Civil de casais com baixa renda. Proporcionando então o início do Felizes para Sempre. Bom, essa é a décima terceira edição desse casamento, né? E eu assumi a secretaria o ano passado e nós resolvemos, eu falei com o nosso prefeito Vinícius, e ele acatou a ideia da gente renovar, fazer uma coisa diferente. E está acontecendo isso e eu acho que esses casais merecem, né? Então, muitos ficam muito felizes com essa ornamentação, com essa festa, né? Então, e para mim, para a Secretaria de Desenvolvimento Social, é muito gratificante poder prestar essa... Oferecer uma festa dessa forma para esses casais. Vinícius Baros Alvites Mero, na discolívia e espontânea vontade, recebeu como sua esposa, Daísa Fagundes de Sousa Rodrigues? Sim. Daísa Fagundes de Sousa Rodrigues, a discolívia e espontânea vontade, recebeu como seu esposo, Vinícius Baros Alvites Mero. De mãos recebidos por Maria e Mulher, eu, em nome da lei, os refazes da paz. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.br